Ele que deu tudo para os homens... Dom Euvésio é parentesco da mamãe também. Ah, é... Tem de tudo, viu? Você conheceu Dom Euvésio? Conheço, conheço. Pergunta para ela, Dom Euvésio é parentesco? Dom Euvésio tem parentesco com... Mas como? O que era? Com a planilha da senhora, não tem? De nominando o pai da Juscelina. Nossa senhora, quando Dom Euvésio estava aqui... Ele não saiu nem ali. Eu estou só dispensando. Mas Dom Euvésio... Dom Euvésio... Dom Euvésio... O pai dele ou a mãe dele que era parentesco? Vovô João. O que vovô João? Dom Euvésio? O pai de Mariana. Marido de Mariana. Vovó Mariana. Não, João. João Gomes. Marido de Vavó Joana. Era Joaquim, né? Não, Joaquim é da sua vó, bisavó da senhora. Que é vovó Mariana. Que é esposa de João Gomes. Agora o marido da minha bisavó que você está tendo? Mariana. É, João Gomes. Agora o marido dela não era... Não, João Gomes. Mas o Dom Euvésio, o pai de Dom Euvésio, os pais de Dom Euvésio, era parentesco de João Gomes. Que é o marido de Vovó Mariana. Que é o marido de Vovó Mariana. Mas qual parentesco? É primo, não lembro, não sabe. Eu sei que ele era primo de vovó. Da mãe de vovó Mariana. A mãe da bisavó dela. É, bisavó dela, tataravó minha. É, bisavó dela. Mas da bisavó. No tempo eu era criança, né? Não, porque às vezes não. Não morava aqui. Não sei muito do Dom Euvésio, mas eu morava. E o nome do pai do Dom Euvésio? É? Como que é o nome do pai do Dom Euvésio? Coronel. Não, mas tem outro nome. Não era coronel. Eu sei que ele era coronel, não é? Mas o nome dele era, João. Ele era coronel. Eu sei que é coronel que tem escola lá. É. Coronel. Não, mas ele tem um nome. Só que ele só está com o sobrenome. O nome dele. O nome dele. Ah, não sei. Ele tem uma cor de coronel, não é? Só que todo mundo só chamava coronel. Coronel era patente, mas ele tinha um nome. O nome de Oliveira. Porque em 1887, quando a Anchieta, a Vila Benevente, passou para a cidade de Anchieta, tinha, tinha, é, Euvésio Gomes de Oliveira presente. E junto, e tinha também, é, e tinha mais outros Ovesos. O parede dele. O nome do Mariel, que era irmão, era padrinho de Penha. Não, isso aí não é Oveso. O irmão não é Oveso. Mas tinha, naquela época, tinha aqui. O nome do Mariel, que era o padre também do Mariel. É, irmão, isso aí, eu não sei. Não. Ó, aqui mesmo, estava presente na reunião naquela época, tinha Antônio Joaquim de Oliveira, e esse era subdelegado de polícia. O nome do Mariel. O nome do Mariel. Maria Nogueira de Oliveira. Manuel José Gonçalves. Josefa Garcia de Matos. Maria Matos de Oliveira. A mãe da Ivete. É. Georgina Matos de Oliveira Amaral. Euvésio Gomes de Oliveira. Cristina Matos de Oliveira Amaral. Maria Matos de Oliveira Amaral. E Otília Matos Oliveira Amaral. E tinha um Amaral ainda no final do Oliveira. O que eu acho, eu acho que Euvésio é o coronel Gomes. Só tiraram Euvésio e botaram o coronel nele. Eu acho que pode ser isso mesmo. Porque o meu filho chama Euvésio também. Deve ser isso, Euvésio. Mas eu chamo Euvésio, né? Euvésio Gomes de Oliveira Filho. O que? O que? Euvésio é o que? Ele acha que talvez o pai de... Então Euvésio fosse Euvésio. Aqui ó. Na época foi o nome de Benevente. Passou prancheta. Eu sou o coronel Gomes de Oliveira. Eu tava presente Euvésio Gomes de Oliveira. Mas Maria Matos também tava aqui. Maria Matos também tava. Deixa eu falar coronel Gomes de Oliveira. Até que o nome do grupo é coronel Gomes. Mas ele tem um nome. Ele não é coronel. Ele não tem a patente coronel. É só botar o coronel Gomes.